Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kelly, vamos assistir aqui um vídeo do Conheça Arnold Esse aqui é o E se você comer 100 mil calorias? Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque são os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E não deixa de seguir meu canal lá na Streamcraft que eu faço live lá quase todos os dias Se você não segue, você tá perdendo as lives, tá tudo lá embaixo na descrição E vamos começar em 3 e 2 e 1 Conheça o Arnold, ou se ele perdeu seu café da manhã Então ele está um pouco triste Não importa, nós vamos ajudá-lo Arnie Bora comer Sim Arnie, é todo seu, mas com uma condição, você tem que comer tudo Para fazer a experiência funcionar, escolha os produtos certos Bolo de chocolate e carne Depois de comer uma quantidade tão grande de comida, você começará a sentir um pouco de sono Bons sonhos Arnie A verdade é que, muito provavelmente, você vai acordar no meio da noite com uma dor de estômago terrível Seu estômago está se alongando e se expandindo Bom dia Arnold Nós fizemos o café da manhã para você Quanto mais você come, mais difícil é se mexer E como resultado, você não queima tantas calorias É uma pena que não haja rodas na sua cadeia, certo Arnie? Depois de alguns meses, você se tornará grande e importante Sua avó ficaria orgulhosa de você O que? Seu coração dói? Você está com falta de ar? Eita Isso é totalmente normal Pressão alta e doenças cardíacas são perfeitamente comuns com a obesidade Descanse Arnold Nossa Fique online com os assinantes O que? Eles se chamam de gordo nos comentários? Coitado Muitas pessoas gordas sofrem de depressão Mas fique triste Você pode se tornar um lutador de sumô super estrela E continuar comendo Os esportes vão te salvar Conheça o punidor de bolo e o aniquilador de elevador Yusaku Gordaço Você está pronto? Luta Nossa, a luta é comer Arnold Arnold Por que você está tremendo assim? Isso é raiva? Ah, eu acho que entendo Que? Seu estômago enorme começou a pressionar seus pulmões E você não consegue respirar Arnold Até morreu E aquele último pedaço de donut? Onde você vai Arnold? Você quer viajar para o centro da terra novamente? Um episódio de um guindaste Coloque o polegar para cima se gostou desse vídeo Envie para seus amigos e se inscreva no meu canal Há muitos mais experimentos a caminho com nosso amigo Arnold Mas comer é tão bom, né? Mas ficar comendo demais é perigoso E é muito ruim aquela sensação quando você come muito Aí você fica se sentindo Muito cheio Nossa senhora, você não quer fazer nada Você só quer ficar deitado Nossa, ao mesmo tempo que é bom por você ter comido É ruim porque Sei lá, é uma sensação esquisita Parece que em qualquer momento você vai vomitar tudo É estranho Mas e com você? Já aconteceu isso de você comer muito E começar a ficar mal Só por ter comido demais? Fala aí embaixo como que foi Então é isso, galera Se vocês quiserem mais vídeos assim De curiosidades Mais vídeos de animações Mais vídeos do Arnold Deixa o like para eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal Passa agora lá no meu segundo canal Tá saindo vídeo direto lá Eu tenho certeza que você vai curtir Primeiro link na descrição É só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela E não deixa de seguir meu canal na StreamCraft Para não perder as lives Tá tudo embaixo Então é isso Eu espero te ver no próximo vídeo E tchau